Olá, no episódio de hoje sobre as mulheres que influenciaram a moda, vamos falar sobre alguém que poderia ter saído dos contos de fadas, Grace Kelly. Formada em artes cênicas, a atriz começou a ficar conhecida no filme Horas Intermináveis, mas foi em 1954 que a parceria com o diretor Alfred Hitchcock começou a estrelar Disque M para Matar. Juntos fizeram outros dois filmes de sucesso Ladrão de Casaca e Janela Indiscreta. E foi com Amar e Sofrer que Grace ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Mas o que levou Grace Kelly a fama mundial foi seu casamento com o príncipe de Mônaco Renier III, onde a atriz mais popular do cinema americano se tornaria princesa. O vestido que ela usou é considerado até hoje um dos mais elegantes do mundo e está em exposição no Museu de Arte da Filadélfia. Mais de 30 costureiras trabalharam sob o comando de Ellen Rose, figurinista da MGM, vencedora de dois Oscars. A cerimônia teve nada menos que 3 mil convidados, entre amigos, familiares e jornalistas. Grace Kelly abandonou a carreira para se dedicar à família e às causas sociais. O casal teve três filhos, Caroline, Albert e Stephanie. Em setembro de 1982, voltando de carro para Mônaco, sofreu um acidente e morreu em uma das curvas em que havia gravado ladrão de casaca. E não resta dúvida que Grace Kelly influencia o mundo fashion até hoje. Ela deixou um legado na moda eternizada em figurinos elegantes, além de uma das atrizes mais belas da história. E se você quiser saber um pouco mais sobre as mulheres que influenciaram a história, fique ligado no próximo Momento Care. Até lá!